Alô meus amigos, aqui quem fala é o Luiz para Beton Designer e nós estamos aí com mais uma videoaula dessa feita aí, nós estaremos trazendo aí para todos como autorar um vídeo sem menu o que eu quero dizer é que o vídeo roda e volta a rodar novamente o vídeo então ele fica assim ininterruptamente rodando o vídeo normalmente se vê esse tipo de coisa, mas em feiras em feiras onde uma empresa ou alguém que vai expor o seu produto e ali então nesses stands colocam uma TV e esse vídeo institucional, vídeo de apresentação da empresa ou do próprio produto fica rodando ali ininterruptamente sem que alguém vá lá, que quando o vídeo terminar e alguém ter que clicar tendo a ação de um botão, de um menu para poder rodar novamente não, nada disso, essa aula nós vamos apresentar como fazer com que o vídeo rode ele volta a rodar novamente, então ele fica sempre rodando sem que alguém precise fazer alguma coisa para que o vídeo rode novamente então a gente vê assim muito em feiras, não só em feiras, mas em qualquer outra apresentação estudantil sei lá então normalmente a gente vê muito também na TV os apresentadores, ele está falando e atrás tem um vídeo na TV também então aquele vídeo sempre fica rodando então é isso que nós vamos fazer hoje então fazer com que o vídeo rode sem menu então quando nós entramos no dividir a hashtag esse TV vem com essa tela azul aqui, com menu aqui mas não é isso, nada disso que nós queremos apresentar hoje sem menu então a gente já vem aqui em file, new e single move escolhe aqui, dividir então eu vou escolher aqui um 16 por 9 16 por 9, meu vídeo é 16 por 9 então ele é 704, não, é 720 por 480, 16 por 9 então eu escolhi aqui DVD, não é Blu-ray nós não vamos autorar Blu-ray, vamos autorar então um DVD com um vídeo de 720 por 480, opção 16 por 9 então damos ok ele já me direciona para a minha pasta para buscar o vídeo então aí você deve, se ele não achar se ele não cair aonde está, então procura eu já, já caiu aqui na minha pasta onde eu já vou pegar esse vídeo aqui pegar esse vídeo aqui então ele já, ele já está aqui o vídeo vamos rodar aqui o vídeo ele já está rodando aqui certo? então vamos parar o vídeo aqui o que nós vamos fazer agora? então nós vamos configurar esse vídeo para que esse vídeo rode e volte rodar ele novamente então ele fica ininterrupto, né? é, rodando ele fica sempre rodando é, então aqui, então em End Action ele está procurando ele está procurando aqui um menu, né? mas não é isso que nós queremos então ele vai, nós vamos direcionar ele para o próprio vídeo é isso que vai acontecer ó, o leão mais poderoso então nós direcionamos ele aqui também para o vídeo com o nome o leão mais poderoso né? então então é isso é bem fácil é só isso o que nós vamos fazer agora? vou dar um preview aqui, né? vou dar um close aqui aquele, a agulha está aqui nós vamos puxar a agulha para cá bem, bem início ele tem uma telinha preta vamos aqui em preview e vamos ó, ele já roda sem menu sem ação do menu, né? ele tem aí uma esse videozinho é bem ele não é muito extenso, não ele é bem ele é bem curtinho deve ter uns 40 segundos então então passando aí os 40 segundos ele vai ele vai voltar ele vai voltar a rodar o vídeo de novo é isso que nós queremos ele sempre vai estar rodando ó, 37, 38 é, 38 ó, ele voltou de novo voltou a rodar de novo então ele fica assim rodando sempre até que alguém desligue, né? o DVD lá e desliga também a TV, né? e vai todo mundo embora da feira, né? senão ele não ele não vai ele não vai ser desligado ele não vai sempre vai ficar rodando lá na tela da TV, né? aqui tem os aqui tem as configurações também ó, preview aliás opções preferências se o preview aqui não está 16 por 9 a gente vem aqui preview ó ele já está 16 por 9 mas normalmente o default dele é 4 por 3 ó 4 por 3 então a gente vem aqui preferência preview e coloca o preview aqui esse é o preview né? esse não é na verdade na na verdade o a tela final né? close a tela final é esse daqui essa é a tela final aqui lá somente o preview para a gente ver como é que está ficando, né? o DVD para ver se não tem algum erro, né? então era isso então fazendo isso vem aqui make dividir eu eu normalmente eu não eu não costumo colocar direto para o disco né? bar diretamente para o disco eu preparo primeiro o que que eu o que que eu quero dizer preparo escolho essa opção ele vai gravar para dentro do meu HD é para depois eu colocar um DVD lá na na unidade de de DVD e gravar e gravar o DVD né? então aqui aqui ó não tem nada né? aqui está vendo que não tem nenhum erro né? o optimise aqui é para é para ver se a capacidade não a capacidade do nosso projeto não está excedendo a capacidade do DVD né? se se caso exceder a capacidade do DVD a gente vem aqui reduz né? como ele como ele tem ele tem aí 39 então a gente não precisa não precisa reduzir nada né? então vem aqui e está tudo ok dá o next e e manda e manda preparar preparar a mídia né? aí vai lá no local na pasta onde ele está que aquele que aquele default lá que que é bom não mexer vamos vou cancelar aqui vou voltar lá de novo o que eu quero dizer o que eu quero dizer é isso aqui é? quando prepara ele é bom não mexer aqui ó é bom sempre ver onde é que ele vai então ele vem aqui eu estou trabalhando aqui no Windows 7 ele vem para documentos e ele vem aqui ó para para pastinha dividir arquitectos para 5 projetos então ele vem para cá né? então ele vem para cá então esse é o default dele é bom não mexer eu tentei por diversas vezes tentar modificar isso aqui e não deu certo ele não ele não me deixou gravar não sei se se alguém poderá ter êxito trocando esta 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 esse browse aqui né? né? a pasta a pasta para onde ele vai gravar né? então aqui quem falou é o Riz para a Beton Design e até uma próxima aí vídeo aula dividir a architect querendo Deus Rova aí Obrigado.